O Jornal Tapajós dá sequência agora a rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Disputam essa segunda eleição cinco candidatos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio prévio e cada entrevista terá dez minutos de duração. Os candidatos vão falar sobre cinco temas, infraestrutura, orçamento e gestão, expansão da universidade, ensino, pesquisa e extensão e um tema livre, a nossa última pergunta. A partir de agora, estamos com transmissão em cadeia com a rádio 94FM. Bom, e o candidato entrevistado de hoje é o professor doutor Anselmo Colares, da chapa Somos UFOPA. Professor, boa tarde. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde também aos ouvintes da 94FM. Muito obrigada pela sua presença, professor. Antes de nós começarmos a entrevista, nós vamos apresentar o candidato a vice-reitor da sua chapa, da chapa Somos UFOPA, que é o professor doutor Valdinei Pires. Candidato a vice-reitor da chapa Somos UFOPA. Vamos começar a nossa entrevista. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Cronômetro na tela. O próximo reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará vai ter um grande desafio pela frente. Fazer a universidade avançar dentro de um contexto financeiro com restrições. Otimizar custos, despesas e garantir os incentivos necessários aos acadêmicos. Para a chapa Somos UFOPA, o que é uma gestão eficiente? Nós vamos profissionalizar a gestão da UFOPA. Isso significa trabalhar para alcançar resultados a partir de objetivos e utilizando indicadores. Profissionalizar a gestão também significa que a escolha dos pró-reitores de administração e de planejamento e dos demais pró-reitores vai se dar com base em critérios. Quais são esses critérios? O conhecimento técnico da área, a capacidade de gerenciar a equipe, capacidade de liderança e a experiência de gestão. Nós temos um curso de gestão pública. Docentes e servidores que também foram capacitados. Todos vão ser chamados a participar dessa grande empreitada. Nós precisamos profissionalizar a gestão da nossa universidade. E as decisões serão tomadas a partir do planejamento. E também as decisões vão levar em conta as prioridades. Hoje nós temos diversas prioridades na nossa universidade. Entre elas, a questão da infraestrutura, que depois vai ser um item a ser trabalhado. Mas é prioridade para nós pensar nas urgências. Pensar naquilo que nós temos que fazer logo, como é a construção de salas de aulas e de laboratórios. E também cuidar da parte da assistência estudantil, cuidar da acessibilidade no seu sentido mais amplo. Cuidar também para que as nossas aulas e principalmente as aulas práticas, elas possam ser dadas da melhor forma. E para isso nós vamos apoiar os professores naquilo que eles precisam, para que as aulas possam ser boas aulas, para que gerem aprendizagem. Professor, vamos falar de expansão agora? O senhor é candidato a reitor, mas como vice-reitor, viu a UFOP dar os primeiros passos na expansão para outras cidades. O que pretende fazer para que a UFOP chegue a outros municípios? Vai apostar também no ensino à distância, não é, Ad? Com certeza, Tatiana. Eu tive a felicidade de estar sendo vice-reitor e, inclusive, assinei um documento, no momento em que eu estava no exercício da reitoria, assinei o documento, Ad referendo, autorizando a criação dos cursos em todos os municípios que fazem parte dos campos da UFOP. Além de ter autorizado a criação dos cursos, eu também autorizei a realização de concursos no momento difícil, que todas as vagas poderiam ter sido retiradas da UFOP pelo governo federal, após a PEC que foi aprovada. Então, eu tomei essa decisão. Eu estava lá naquele momento. Isso, para mim, é muito gratificante, por ter sido uma pessoa que estudou aqui em Santarém, com todas as dificuldades da época, e hoje poder estar levando a UFOP para esses municípios. Agora, eu também queria dizer que eu entendo a expansão de uma forma muito ampla. A expansão, para mim, tem um sentido daquilo que a universidade avançou desde que ela foi criada em dezembro de 2009. Ela começou mesmo a funcionar a partir de 2010 e, de lá para cá, ela já expandiu muito. Ela aumentou muito o número de cursos, aumentou muito o número de pesquisas que realiza, das atividades em geral. Esse aumento propiciou também, em contrapartida, a geração de vários problemas. Então, à medida que você expande, você também cria alguns problemas. Essa expansão, ela é um desafio para o gestor. Eu vou, como reitor, fazer com que a expansão da universidade, através, inclusive, do instrumento da educação à distância, a UFOP chegue nos 20 municípios da região do Oeste do Pará. Hoje, ela já está presente nos campos de Alenqué, Oriximiná, Óbidos, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, mas ela precisa chegar aos 20 municípios da nossa área de abrangência. Vamos avançar, pesquisa e extensão, agora que são pilares importantes numa universidade pública, professor. Qual é o olhar que a sua gestão vai ter, caso o senhor seja eleito reitor da universidade, para esse tema, especialmente porque nós estamos num contexto amazônico? Com certeza. Eu vou começar pela extensão, que eu prefiro chamar das interações da universidade com a sociedade. A universidade precisa interagir, fazendo com que ela se sinta presente na sociedade, como um todo, para que ela seja respeitada, para que ela seja amada pela sociedade. Nós precisamos ter na UFOP uma universidade de respeito e ser também respeitada, e nós a respeitarmos. Por isso, eu vou investir muito forte nas atividades de interação da universidade com a nossa sociedade, em todos os setores, em todos os campos, sem privilegiar nada e também sem excluir ninguém. Dentro desta visão de pesquisa, eu considero que ela deve ser tratada desde a base. A pesquisa deve ser tratada desde a graduação. Nós formamos profissionais que eles também precisam ser pesquisadores, porque independente dele entrar na universidade, no trabalho dele, no dia a dia, ele precisa conhecer os problemas e, a partir do conhecimento, ele encontrar as soluções. A pesquisa é algo muito sério, ela tem que ser tratada de maneira muito séria. Todos nós vimos que, nos últimos dias, teve uma campanha nacional, que foi o dia C da ciência, mostrando que a pesquisa tem sofrido cortes muito grandes de orçamento no Brasil todo, e as diversas universidades reagiram, mostrando que elas fazem pesquisa, que elas precisam ser respeitadas. Nós precisamos de um reitor que seja capaz de brigar em Brasília, junto aos Ministérios de Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Educação, junto às agências de fomento. E aqui, no âmbito local, a gente precisa fortalecer as nossas parcerias com o IMPA, com a Embrapa, com todos os órgãos que possam nos apoiar. E é preciso também desburocratizar internamente a universidade, para que os professores possam buscar recursos com a agência de fomento, com outras instituições parceiras. Vamos avançar para o tema da infraestrutura agora, que é o anseio da comunidade. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Tem questão de aluguel, tem obras que não foram concluídas ainda dentro da universidade, tem o desejo da cidade universitária, do restaurante universitário, professor? Com certeza, isso é uma questão para ser enfrentada de maneira prioritária. Ainda bem que eu tenho uma relação muito boa com toda a equipe da Superintendência de Infraestrutura. São pessoas que se prepararam, que se capacitaram, estão preparadas para que nós possamos fazer agora obras com rapidez. Nós precisamos que essas obras de salas de aula e de laboratórios, elas não podem ser obras sofisticadas. Elas têm que ser obras para atender as nossas necessidades urgentes. Paralelo a isso, nós vamos também continuar fazendo as obras de maior envergadura. Por isso que eu divido a gestão em três fases. A fase de planejamento, que é a curto prazo, construir salas de aulas e laboratórios. A médio prazo, permanecer com a licitação e as obras já em andamento e outras de grande porte. E a longo prazo, não deixar de pensar na nossa cidade universitária. Esse reitor, esse próximo reitor vai ter que fazer isso, porque a primeira gestão não fez, a segunda gestão também não conseguiu fazer. Agora, nessa gestão, é o momento de plantarmos as bases, as sementes da nossa cidade universitária. Bom, professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor tem um tempo agora para nos responder a seguinte pergunta. O senhor se sente preparado para essa função de reitor, caso o senhor seja eleito? Com certeza. Minha vida toda foi dedicada à educação. Eu me tornei um profissional respeitado em Santarém, no Brasil e fora do Brasil, nos lugares onde já tive a oportunidade de estar. Eu tenho compromisso com a educação pública. Eu sou uma pessoa que me dedico naquilo que faço. A minha marca tem sido sonhar e realizar. É por isso que eu estou me propondo a ser o reitor da UFOPA, para que esta universidade se transforme em uma grande universidade. Estas marcas que eu adquiri ao longo da minha vida profissional, ao longo da minha formação acadêmica, é o que eu apresento. É o meu nome que eu ofereço para a comunidade, juntamente com o do meu colega, professor Valdinei. Como educador, eu também vou dar uma atenção especial à formação de professores. Cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens, porque eles é que vão ingressar depois na universidade. É preciso que a nossa Universidade Federal do Oeste do Pará dê também uma atenção à educação básica. Aliás, começando desde a educação infantil. É papel da universidade isso? Sim, é papel. Porque é papel da universidade cuidar do povo da região onde ela se encontra. Eu sou um educador, vou ter muito empenho em fazer isso, com toda a dedicação que marca a minha existência. É por isso que eu convido a todos para, no dia 5, votar Somos o Fopa, para que juntos nós possamos construir essa universidade dos nossos sonhos. Sonhar e realizar. Professor Anselmo Colares e professor Valdinei colocam os seus nomes para serem apreciados e votados para que a chapa Somos o Fopa consiga realizar o trabalho de continuidade de tudo que de bom já tem sido feito da UFopa e melhorar ainda mais. Nós estamos nos propondo a fazer mudanças com segurança, com seriedade, com responsabilidade. Não estamos fazendo promessas de coisas que não são execuíveis. Nós vamos fazer da UFopa uma grande universidade. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Sucesso! Eu que agradeço!